Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse pequeno dispositivo que eu acabei comprando Acabei comprando um para cada vara que eu tenho e essencialmente isso aqui é um alarme de pesca Tem uma galera aí que está acostumada a usar um modelo que tem aí disponível em muitas lojas Que é um pouquinho menor e é um aramezinho que você coloca na linha Esse aqui é um pouco diferente, ele é bem mais barulhento, ele também tem um LED Não sei se vocês conseguem ver, é da marca YOLO Ele vem com essa borracha aqui para você poder encaixar e adaptar no tamanho de vara que você tiver Ele tem esse encaixe aqui, vão duas baterias, tipo aquelas baterias de controle de portão Perdão, de relógio E ele tem um botão liga e desliga aqui Então praticamente o que acontece é que você passa a sua linha aqui em volta E quando tem a menor fisgada ela já começa a fazer esse barulho aqui Vamos mostrar para vocês como que eu coloco aqui na vara Eu simplesmente grampeio ele aqui na vara E você torce a linha aqui em volta E obviamente quando você está lá pescando isso aqui vai estar no seu suporte lá No pesqueiro ou no lago ou onde quer que seja E o interessante desse alarme é que ele é extremamente sensível Muito sensível, só para você ter uma ideia Imagina que você está lá pescando e só isso aqui Só isso aqui na linha já ativa o bichinho Assim, eu acho que foi uma aquisição boa, espero que ele funcione bem Estou com as minhas dúvidas Eu estou achando que talvez ele seja até um pouco sensível demais Especialmente se você está fazendo tipo uma pescaria de tilápia Por exemplo, eu coloquei aqui nessa vara ultra light Uma vara para pesca desse porte de peixe mesmo Só que você... A gente lá está como fica mamando na isca, né Só uma puxadinha É capaz dela já... Já acionar, né E nem ter peixe na linha Mas ela já vai acionar de uma vez por todas, né Então eu vou testar e depois eu gravo um vídeo aí na beira do lago usando isso E falo se é bom ou não, né Mas, assim, parece que foi uma compra boa, né Eu não sei Parece ser meio robusto, assim Ele é leve, né E ele é bem barulhento Então, tomara que dê certo Espero que vocês tenham gostado aí Se alguém já usou esse tipo de alarme aqui E quer deixar os seus comentários aí Por favor, né Sempre bem-vindo Se a galera está gostando dos vídeos aí, né Peço que vocês deem like aí no canal Se inscrevam E vamos lá Boa pescaria pra todos aí Boa pescaria pra todos aí